Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! E vou mostrar pra vocês hoje, trazer um perfume que eu usei, gente, pra ir comprar peixe! Exatamente, gente! Eu fui no mercado do peixe e usei este perfume. Pra quem conhece Salvador, né, quem mora aqui, o mercado do peixe, que eu fui ficar ali na água de meninos, né? E nessa época é muito cheio, né, por conta da Semana Santa, né? Muita gente vai comprar seu peixe, né, a tradição, quem tem essa tradição de comer peixe na Semana Santa, na Sexta-feira Santa. E aí eu fui, né, comprar meu peixinho da Semana Santa. Gente, pensa num lugar fedido, tá? Mas fedido, quando eu digo fedido a peixe, gente, aquele monte de peixe, é um cheiro tão... Só de passar na frente, assim, se você nem for entrar, é um cheiro, assim, horrível, assim, muito... Ah, sabe? E aí eu fui comprar meu peixe, né? Fui bem cedo pra não ter muita gente, né? Fui antes também. E aí, é... Me arrumei, né, me perfumei. Eu sempre saio perfumada, gente, né? Nesse dia eu disse, vou botar um perfume bem potente, bem gostoso, pra ir comprar meu peixe. E esse que eu usei, gente. Este lindo aqui. La Villecla. Foi, gente, eu usei o La Villecla. Pra ir comprar peixe, gente. Foi, 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 foi. Eu não tenho esse algum perfume não, mas eu queria ir bem cheiroso, sabe? Pra não ficar, né, aquele cheiro horroroso. Então, e o mais engraçado, gente, é que eu recebi elogios pra esse perfume. Recebi elogios. Eu fiquei assim, sabe? Porque eu não passei muito, né? Não passei tanto, assim, ele tá novo, olha. Olha, eu usei pouquinho, não tomei banho, como eu faço. É porque aqui tá calor, né, gente? Tá bem calor. E foi durante o dia, então, assim, pela manhã. Então, não ia ser louca de tomar um banho também. Mas passei as boas borrifadas, tá? Acho que menos de cinco não foi, não. Passei mais de cinco borrifadas, tá? E, gente, que perfume maravilhoso é esse? Perfume perfeito, fantástico esse perfume. E vou falar com vocês, pra vocês, sobre perfume. O La Vie Esbeleclar é um perfume âmbar floral feminino. Foi lançado em 2017. As notas de topo são bergamota, tangerina e frésia. As notas de coração são flor de laranjeira, flores brancas, íris e jasmin. Jasmine e sambac. E as notas de fundo são baunilha, sândalo e patchouli. Gente, esse perfume é maravilhoso. Pense num perfume gostoso, elegantíssimo, gente. E assim, ele tem o DNA do La Vie tradicional, mas é bem sutil, gente. Bem sutil, bem sutil mesmo. Não é ardido como o La Vie tradicional. Ele não é, nem que eu posso dizer, enjoado como o La Vie tradicional. O La Vie tradicional, eu sei que muita gente gosta. Eu não gosto, gente. Sinceramente, eu não gosto do La Vie tradicional. Eu tive um decante, né? Tentei várias vezes. Tentei, é... Tentei... Contratipos não deu, não rolou. Então, eu tentei o La Vie de todas as formas e não consegui. Depois, eu fiz uma troca e eu peguei o La Vie Florale e também não deu. O La Vie Florale, eu acho que ele tem muito do DNA do La Vie. E aí, não consegui o La Vie Florale, não consegui usar. Acabei desapegando. E aí, eu conheci o La Vie em Rose, me apaixonei. E alguém comentou no vídeo, Lizzie, se você gostou do La Vie em Rose, você vai gostar do La Vie Leclat. E aí, eu fiquei, né? Querendo o La Vie Leclat. E resolvi me dar de presente de aniversário, gente. Garimpei atrás de uma promoção. Assim, não foi dar essas coisas todas. O desconto que eu consegui, mas foi um precinho melhor. Depois que eu comprei ele aí... Porque assim, a gente hoje é vigiado, né, gente? Depois que eu comprei esse perfume, eu recebi... Eu tava na... Não sei se foi no Instagram. Aquelas... Aquelas mensagens que aparecem, aquelas propagandas da própria... Do próprio Lancome. Me dando desconto. Que ficava mais barato ainda. Só que eu já tinha comprado, né? Mas ficava assim uns 20 reais até mais barato do que eu comprei esse. Mas deixa pra lá, né? E aí, gente... É um perfume muito gostoso. Gente, esse perfume é chique demais. Os outros... O... 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 Lavie tradicional, eu não acho ele um perfume elegante. Eu acho ele muito invasivo. Muito doce. Sabe? Ele é... Pra mim é um perfume que incomoda. Mas esse aqui, gente... Ele é muito elegante esse perfume. Muito elegante. Elegante. Classudo. É elegante, mas é um elegante assim... De chegar chegando também, né? Não é aquele elegante assim... Discretinho, não. Ele é um perfume que marca a presença. Né? Dispositivamente, gente. Ele chega chegando, mas ele chega chegando da maneira... Né? Correta. Não chega chegando assim, espalhafatoso, não. Ele chega chegando de uma forma que todo mundo sabe que ele tá ali. Mas ele não sai fazendo alarde assim... Cheguei, tá? Mas ele mostra que ele chegou. Todo mundo sabe que ele chegou. Então, assim... É um perfume muito, muito, muito gostoso, gente. Tô encantada com esse cheiro. Muito. Gente, ele é um perfume equilibrado. Você sente o cheiro das flores brancas. Você sente um leve atalcado. E adocicado, sabe? Mas ele é em equilíbrio. Ele é doce, mas é o doce equilibrado. Não é o doce ardido, como o laver tradicional. Não é enjoado. É aquele doce equilibrado, né? Que, com certeza, quem experimentar esse perfume, gente, acho muito difícil de não gostar. É um perfume realmente muito, muito, muito. E esse frasco, né, gente, é um espetáculo à parte, né? Lindão, assim. Lindão mesmo. Muito, muito, muito bom. E aí, eu fui rodando, né? Porque, verificando, né? O preço, né? Pra ver onde eu ia comprar. Pesquisando. Aí, eu parei numa barraca, assim. Aí, tinha um rapaz. Que ia ter o quê? Seus, no máximo, 25 anos. Eu acho que ele era até mais jovem que isso, né? Aí, eu perguntei pro valor do camarão. Aí, ele falou o valor do camarão. Aí, eu fiquei tentando me convencer a comprar nela. Depois, ele fez... Moça, eu posso falar uma coisa pra senhora? E ele de máscara, viu? Eu posso perguntar uma coisa pra senhora? Eu disse, pode. Ele... Que perfume é esse que a senhora tá usando? Desde que a senhora apontou ali que o perfume chegou aqui. Olha, o cara tava de máscara, gente. E aquele cheiro, né, de... Não, mas se bem que é assim. Como ele trabalha ali, é... Acostuma com o cheiro, né? Com aquele odor. Então, às vezes, nem sente mais aquele odor de peixe. Como a gente que vai uma vez ou outra, né? Sente. Aí, eu fiquei rindo, né? Ele... Desde que a senhora apontou ali esse perfume. Nossa, que perfume bom, moça. Qual é o nome desse perfume? Aí, chegou o dono da... Não sei se ele era filha ou o quê. Aí, interrompeu, né? Aí, eu acabei comprando camarão. Aí, ele... Quando eu fiz sair, ele... A senhora tá de parabéns. Que perfume gostoso. Muito gostoso esse perfume. Muito bom. Gente, eu fiquei assim. Ele tava de máscara. Eu não exagerei no perfume. E é um perfume, realmente, que... Que encanta. Ah, eu falei o nome do perfume pra ele, viu, gente? Eu falei o nome do perfume pra ele. E, assim, realmente, é um perfume espetacular. Esse é o importado que... Sabe, é caro, mas... Vale cada centavo, assim. Cada... 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 Cada gotinha. Vale cada centavo. Cada centavo, não, né? Cada gota aqui é bem carinha, né? Mas vale super a pena, gente. Na minha opinião, é um perfume que vale super a pena, tá? E eu acho que vai ser... Vai virar um xodó, assim, também. Mas também é um perfume que eu não vou usar sempre, né? Não vou usar no dia a dia. É só pra ele comprar um peixe, comprar um pão e tal. De vez em quando, quando me der a vontade. Até dentro de casa mesmo, gente. Não é que importa. Esse perfume é caro. O perfume é importante ficar cheiroso e feliz. Não é isso, galera? Então, é isso, gente. Um beijão. Ah, me fala aí. Qual foi o lugar, assim, mais estranho que vocês usaram um perfume, assim... Um perfume caro, assim, diz aí pra mim. Porque, assim, usar um perfume caro, né? Empordado pra comprar peixe. Só que é doido pro perfume mesmo, né, gente? Beijo, meu povo!